23, processo 48.500, 67, 57, 2011, 63. Pedido interposto pela empresa Revat, geradora de energia elétrica limitada, de suspensão da aplicabilidade da cláusula 14 do contrato de energia de reserva para o ano de 2012. Diretor, relator, doutor Andra Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. Em 21 de dezembro de 2012, a Revat, geradora de energia, requereu suspensão da aplicabilidade da cláusula 14 do CER nº 26 de 2008 para a competência de 2012 e haja vista a oposição do Ministério de Minas e Energias às alterações de configuração da UTE Biopav 2 e da UTE Chapadão, promovidas pela resolução autorizativa 2614 e 2615, ambas de 2010. De acordo com a interessada, a CCE passou a reter o pagamento das receitas físicas a que a Revat, geradora, teria direito, em razão de inadimplência do CER nº 26 de 2008, decorrente da portaria MME nº 7, que definiu como zero o montante de garantia física de energia da usina Biopav, renomeada como Biopav 2, resultante das alterações promovidas pela resolução 2614 e 2615 de 2010. Em 30 de janeiro de 2013, o diretor-geral da ANEL emitiu o despacho 247, no qual concedeu o efeito suspensivo ativo para que a CCS abstivesse de cobrar quaisquer penalidades decorrente da aplicação do disposto da cláusula 14 do CER nº 26 de 2008 para o ano de 2012, até decisão final do mérito, que é o que se propõe nesse momento. Em 5 de março de 2013, a diretoria da ANEL, no âmbito do processo 48500-2049-2012-34, mediante o despacho 648, decidiu aprovar a minuta de termo aditivo ao CER nº 26 de 2008, com vistas a excluir a UTEB e a Opav 2 do contrato e fixar o comprometimento da UTEA Chapadão com a entrega de 27 megawatts pelo restante do prazo contratual com a respectiva disponibilidade. Desse modo, com vistas a atender tanto as expectativas da interessada quanto as do Ministério de Minas e Energia, possibilitou-se a revate geradora honrar os compromissos comerciais fixados no CER nº 26 de 2008, utilizando-se para tanto unicamente o lastro de garantia física proporcionado pela UTEA Chapadão. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Ricardo José Pires de Aquino Pereira, representante da revate geradora de energia elétrica limitada. Boa tarde. Bem, como o doutor Pepitone mencionou, nós fizemos o pedido de suspensão temporária da penalidade que poderia ser imposta pela CCE, pelo fato dela não ter registrado a energia entregue pela revate geradora como energia por um contrato de reserva. Durante 2012, a UTEB-Octave 2 já estava em funcionamento, a UTEA Chapadão, quando entrou em funcionamento, quando nós fomos pedir a operação em teste, nós tivemos a surpresa da ONS manifestar que seria necessária uma formação de um conjunto biopave, um acordo operativo especial por conta de restrições na linha de transmissão a que ela estava conectada. A UTEB-Octave 2 era classificada como 2B, e aí o conjunto acaba sendo classificado como 3. Foram exigidas instalações técnicas adicionais de supervisão, canal de voz, dados, que atrasou a entrada da UTEA Chapadão. Então, essas discussões entre a concessionária de transmissão, distribuição e a ONS se arrastaram até outubro, só quando então pôde entrar em operação comercial a UTEA Chapadão. Mas, ainda assim, desde o início do ano, a UTEB-Octave vinha entregando energia para o sistema. No fim do ano, a UTEA Chapadão entregou energia também ao sistema, liquidando sempre ao PLD. Mas, como eu citei de início, essa energia não foi contabilizada para o contrato de energia de reserva, por conta de um histórico desentendimento entre a ANEL e o Ministério no cálculo da garantia física dessas UTEs. Essa indefinição vinha da interpretação que o Ministério de Minas e Energia tinha, da resolução 2614 da ANEL, e o Ministério via que a UTEB-Opav 2 estava descaracterizada para ser enquadrada no leilão de reserva. E nós vimos, então, percorrendo desde 2011, as discussões entre ANEL e Ministério para sanar esse problema. As UTEs Biopav e Chapadão não tinham entrado em operação comercial em 2010, por conta de problemas da própria empresa. Essa resolução de 2614 permitiu alteração na configuração das duas UTEs. Em 16 de fevereiro, entretanto, o Ministério zerou a garantia física da UTEB-Opav 2, por aquela discordância que eu apontei há pouco. A REVATI foi notificada pela CCE, Comunidade de Implente, e pelo fato da garantia física estar zerada. Então, nós, em abril de 2012, durante todo o ano de 2012, a REVATI não pôs esforços para sanar o problema, encaminhamos o ofício ANEL, solicitando a liberação dessas receitas fixas. Já em novembro de 2012, também, continuamos, protocolamos um novo ofício no Ministério de Minas e Energia para obter uma solução para esse impasse. Em dezembro, nos reunimos aqui na ANEL, propondo alternativas. Em fevereiro, no início desse ano, estivemos no Ministério de novo, até que, em março, pelo despacho 648, a ANEL autorizou a saída da UTEB-Opav 2 do contrato de energia de reserva, e fazendo com que o seu compromisso de entrega pudesse ser feito pelo UTEA Chapadão. Então, a princípio, o impasse foi resolvido, mas ficou a pendência em relação a 2012. Então, a justificativa do nosso pedido é porque a REVATI, ela já foi muito penalizada desde 2010, pela perda das receitas que ela deveria estar recebendo desde então, fora uma série de despesas, extensão de seguros de garantia, uma série de outras questões. E a razão para pedir isso é que o empreendimento cumpriu o seu papel em 2012. As duas UTEAs juntas entregaram o volume de energia ao sistema, liquidando ao PLD. Então, nós acreditamos que é justo fazer esse pedido da suspensão temporária da cláusula 14 para o ano de 2012. É isso. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Senhoras e diretores, diante da publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 7, que definiu como zero o montante de garantia física de energia da usina Biopave, renomeada Biopave 2, resultante das alterações promovidas pela resolução da ANEL 2614-2615 de 2010, a Biopave 2 ficou impossibilitada de cumprir o compromisso do SER 26-2008, pois usina com garantia física nula não pode comercializar energia elétrica por ela produzida. Ocorre que essa situação se mostrou incompatível com o despacho nº 4008-2011, despacho da ANEL, que autorizou a Biopave 2 a comercializar os montantes de energia elétrica produzidos, uma vez que a usina já se encontrava pronta em operação comercial. Diante desse cenário, a ANEL efetuou diversas tratativas com o MME, no intuito de verificar a pertinência, a ratificação ou a eventual retificação da decisão referente e a definição em zero da garantia física. A solução para essa questão somente ocorreu em 5 de março de 2013, quando a ANEL autorizou a exclusão da UTE Biopave 2 do SER 26-2008 e permitiu à UTE Chapadão atender aos requisitos de entrega de energia da UTE Biopave 2, que era 15 MW médios, bem como entregar o montante de 12 MW médio, que já era estabelecido para Chapadão, de acordo com o SER 26-2008. Conforme dispõe a cláusula 14 do SER 26-2008, ao final de cada período de entrega de energia previsto no contrato, deve ser realizada a apuração da energia não fornecida para fins de cálculo do ressarcimento anual, devido pela entrega de energia em montantes inferiores ao contratado. No início de 2011, considerando que as usinas ainda não haviam entrado em operação comercial, o ressarcimento foi aplicado relativamente a 2010, tendo sido quitado. Quanto ao ressarcimento relativo a 2011, mediante o despacho 1913, de 5 de junho de 2012, a ANEL determinou que a CCE, a CCE que realizasse o cálculo de ressarcimento previsto na cláusula 14 do SER, sem considerar o incremento do contador J. Isso porque a UTE Biopave 2 se encontrava impedida de disponibilizar sua energia, dados os impedimentos associados às condições de eficácia da resolução autorizativa 26-14 de 2010, a saber, a assinatura do termo aditivo ao contrato de energia de reserva, que não ocorreu diante da ausência dos novos valores de garantia física. Para 2012, de modo análogo, a aplicação da cláusula 14 do SER, em sua plenitude, não se mostra adequada, uma vez que a interessada foi impedida de cumprir seu contrato em decorrência da portaria MME nº 7, 2012, que zerou a garantia física da UTE Biopave 2. Ou seja, mesmo as condições de contorno que estavam presentes em 2011, estão presentes em 2012. Essa situação só foi alterada com a publicação do despacho 648 de 2013, que possibilitou a revate geradora honrar seus compromissos comerciais, utilizando o laço de garantia física proporcionado pela UTE Chapadão. Quanto à penalidade comercial pela não entrega de energia, estabelecida na cláusula 14 do SER, constata-se a existência de dois componentes amalgamados na mesma fórmula. Um é o relativo ao ressarcimento pela energia não entregue e o sancionador, denominado contato OJ, que incrementa o montante a ser ressarcido em situação de baixa performance, quando a energia entregue foi inferior a 90% da contratada. No que se refere ao ressarcimento, esse nada mais é do que a devolução de valores recebidos por serviços que não foram prestados, não se relacionando, portanto, à ilegalidade. O contador J, por sua vez, visa punir o comportamento culposo do agente setorial que não adota a conduta diligente e deixa de evitar a concretização do dano, isto é, a não entrega de energia. Assim, dada a diligência da interessada em buscar solucionar os empreendimentos que surgiram, tendo efetivamente implantado as usinas a tempo e buscado, na medida de suas possibilidades, atender seus compromissos contratuais, ainda que esses fatos não sejam capazes de elidir a aplicação da cláusula 14 do SER, devem ser considerados como atenuantes para excepcionalmente afastar a aplicação do contador J. Passo à leitura do dispositivo de voto. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.006757.2011.63, voto por determinar a CCE, que realiza o cálculo do ressarcimento previsto na cláusula 14 do SER 26.2008, considerando o montante de energia não fornecida no período de entrega da UTE Biopav 2 e da UTE Chapadão Agroenergia em 2012, porém, sem considerar o incremento do contador J. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclama que a diretoria decidiu por determinar a CCE, que realize o cálculo do ressarcimento previsto na cláusula 14 do SER 26.2008, considerando o montante de energia não fornecida no período de entrega da UTE Biopav 2 e da UTE Chapadão Agroenergia em 2012, porém, sem considerar o incremento do contador J. Próximo item. Próximo item.